E aí pessoal, vocês já ouviram falar na expressão clã de guarda? Pois não, eu tenho a coruja de guarda, as corujas de guarda, eram duas, é que quando eu abri a porta, uma estava dentro da lixinha e a outra estava do lado, aí quando eu abri a porta, estava dentro da lixinha e a outra estava do lado, aí quando eu abri a porta, aquela dentro da lixinha voou, aí agora sabe, viu como é que a cabeça gira, sinistra né, está olhando para trás agora ela. E aí minha filha, é para o YouTube, é para Globo, ah para Globo tu olha nessa fada, é para o YouTube, é uma corujinha, eu vi que é muito corujinha, tinha um dois ali, eu tenho um par de corujinhas de guarda, uma voou, ela fez por mim, o ninho delas é ali ó, aqui é o muro da casa, aquele monte de areia ali ó, de uma obra que terminou, ficou ali, sei lá, é bem ali o ninho delas ó, é bem ali o ninho delas ó, dá para ver o buraco ali ó, tem ali e tem mais outro buraco ali ó, outros buracos ali ó, ali que é o ninho delas, a gente fica aqui a noite fazendo só a segurança, vamos ver se ela está ali ainda, está ali ainda, olha lá ela olhando, é o YouTube meu irmão, é, você vai ficar vigiando eu fazendo serviço no carro, botando a câmera de ré, vai? Vai? Se eu fizer você vai me dar uma rapinada? Não, mas é para Globo, é para o YouTube, é para a oficina do McLean, é a oficina do McLean, tá, tá assiste né, tem a minha fã também? Legal, tem a minha fã, mas hoje só de tarde, de manhã eu não vou trabalhar aqui não, tá? Se aí quando sair você volta e fica aí vigiando, beleza? Aí você pensa, deixa eu entrar que está um pouco de tamanho, tem que se arrumar que a gente vai sair. Hoje eu vou ver o lance da, para a minha habilitação de moto, para ver, para poder incluir, ver preço, essas coisas todas. Hoje é sábado, 4 de julho de 2015. É isso aí pessoal, obrigado por assistir meus vídeos. Ah, ela está sendo, ela falou que está sendo patrocinada pela Essencial Host, uma empresa de hospedagem de site, essencialhost.com.br É, foi que o link está na descrição do vídeo, e tem uma promoção boa aí, para vocês que querem hospedar o site. Isso que ela está dizendo, sei ou não. É isso aí pessoal, obrigado por assistir meus vídeos. Tchau, tchau. 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 Obrigado.